Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Veloci News! E no vídeo de hoje, nós vamos falar do anúncio feito ontem sobre o acordo chegado entre a Fórmula 1 e os promotores do GP de Miami para que se tenha corrida por lá. Também vamos falar da Toro Rosso e do GP do Brasil, então nem pense em sair desse vídeo e assista ele até o final. Vamos começar por essa história do GP de Miami. Eu vi muitas pessoas comemorando, teve gente que foi pesquisar passagens aéreas no Google, né, pra poder ver a corrida, mas antes que você pense em vender o seu rim, vamos tentar entender um pouquinho essa novela. Desde 2018, Stefan Ross, que é um dos promotores do GP de Miami, apresentou um projeto pra que fosse realizada uma corrida de Fórmula 1 nas ruas da cidade, próximo ali da área do porto. Mas o projeto encontrou dificuldades com as autoridades e os moradores locais que foram contra a realização por conta dos transtornos que um evento desse porte causaria na região. Tendo em vista tamanha dificuldade, os promotores decidiram mudar o local da prova, tirando das ruas de Miami e levando para o complexo esportivo do Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, time de futebol americano. E adivinha quem é o dono desse complexo? Pois é, Stephen Ross. Nossa, que coincidência, não? Bom, já que não deixaram ele fazer na rua, ele foi lá, pegou o evento e levou pro seu próprio complexo. Mas por que eles querem tanto uma corrida de Fórmula 1 em Miami? Bom, obviamente nós não temos essa resposta, mas dá pra imaginar. Vamos lá. A cidade de Miami pertence ao condado de Miami-Dade, que está inserido no estado da Flórida. E essa é uma região nos Estados Unidos conhecida pelas suas praias, pelo clima tropical e pelo turismo, que é a principal fonte geradora de receitas da cidade. Por esse motivo, os promotores estão loucos pra explorar esse potencial que a Fórmula 1 tem, juntamente com o turismo local da região. Só que nem tudo são flores, e antes que você ligue pra algum parente pra te hospedar lá em Miami, tem uma coisa que você precisa saber. Embora esse projeto no complexo do Hard Rock Stadium necessite de menos apoio das autoridades para que ele seja aprovado, ele ainda precisa passar pela comissão do condado de Miami-Dade. E na última reunião, a comissária do condado, Bárbara Jordan, e alguns moradores locais se opuseram à realização do evento. E agora, no dia 28 de outubro, terá uma votação pra que seja decidido sobre a realização, ou não, do tão polêmico GP de Miami. Na minha opinião, claro, a gente ainda tem que aguardar o resultado da votação no dia 18. Eu acredito que seja difícil a realização desse evento lá. Mas, caso ele seja aprovado, seria a segunda vez que a Fórmula 1 correria em Miami, já que em 1959, o GP dos Estados Unidos foi lá no circuito de Sebring, corrida vencida até pelo Bruce McLaren. Mas, outro ponto importante, caso a aprovação seja dada, seria a alocação dessa corrida no extenso calendário da Fórmula 1, que já no ano que vem, em 2020, contaria com 22 etapas. Bom, o GP do Texas é realizado no final do ano. Eu acho que não ficaria muito legal a gente ter duas corridas nos Estados Unidos muito próximas uma da outra. No começo do ano, a Fórmula 1 explora praças como Austrália, China, Bahrein, Azerbaijão, Vietnã. E sair dessas cidades pra você ir pros Estados Unidos, por exemplo, sair da Austrália e ir pros Estados Unidos, é uma logística muito grande. E, no meio do ano, teria que se fazer um esforço pra sair da Europa e ir pras Américas. E eu acredito que a solução talvez seria criá-lo uma rodada dupla entre Miami e Canadá. Mas, como eu disse antes, vamos aguardar a votação do dia 28 pra ver como essa novela termina. Agora, antes da gente encerrar o vídeo, vocês lembram que na última Velocinews eu falei sobre a solicitação que a Toro Rosso tinha feito pra mudar de nome em 2020? Ela queria ser chamada de AlphaTauri, que é o nome de uma das empresas do grupo Red Bull do ramo da moda? Pois bem, a comissão da Fórmula 1 votou e aprovou a mudança. Então, a partir de 2020, a escuderia Toro Rosso passará a se chamar Escuderia AlphaTauri. E aqui vai uma curiosidade. Antes da equipe ser criada pra disputar a temporada de 2006 da Fórmula 1, chegou a cogitar-se o nome de Esquadra Toro Rosso. Mas, no fim, ela acabou nascendo com o nome de Escuderia Toro Rosso. Eu, particularmente, gosto do nome Toro Rosso. Confesso que eu acho até mais bonito do que Red Bull. E pra você que não se ligou, Red Bull Toro Rosso é a mesma coisa. Toro Vermelho. Só que o Red Bull tá em inglês e Toro Rosso tá escrito em italiano. Maque, adoro falar com o sotaque italiano por causa dessas mãozinhas aqui que a gente faz com esse jeito. Maque, Toro Rosso. Saudade. Grazie. Antes de encerrar o vídeo, eu tenho um recado pra você que por algum motivo não viu as redes sociais ontem e não sabe o que está acontecendo. E até pra você que também viu. Serve pra todo mundo. Não tem essa, não. A Fórmula 1 anunciou ontem que no dia 9 de novembro no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, será realizado o evento Heineken F1 Festival. Senna Tribute. Um evento que trará pras ruas de São Paulo os carros modernos da Mercedes e da Renault, além dos carros históricos da Toleman de 1984, carro que o Senna usou pra fazer a sua estreia na Fórmula 1, e também a Lotus de 1985, carro que ele conquistou a sua primeira vitória naquele GP de Portugal que caiu um dilúvio enorme. Estão confirmados no evento a presença de Felipe Massa, Emerson Fittipaldi, Pietro Fittipaldi, o Esteban Gutierrez, que deve ser o responsável por pilotar a Mercedes, já que ele faz parte lá do programa de pilotos. Mas é a nossa chance de ver carros antigos e novos da Fórmula 1 de perto. Isso pra aqueles que nunca tiveram a possibilidade de ir num grande prêmio do Brasil, nem antigamente e nem recentemente. É a chance de você ver carros antigos com aqueles sons fantásticos e aquela potência absurda, e os carros de hoje em dia com tamanha tecnologia. Então, é a nossa chance de mostrar que a comunidade da Fórmula 1, a comunidade do automobilismo brasileiro, é forte, é unida, e vamos nos engajar para participar desse evento, porque agora vem a grande notícia desse anúncio. O evento é de graça. É isso que você ouviu, ele é 0800, free, gratuito, chegou, viu, se divertiu. Então, não tem desculpa. Dia 9 de novembro, sábado, ao meio-dia, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, venha prestigiar o evento da Heineken F1 Festival, Senna Tribute, para você ver carros antigos e novos da Fórmula 1 de perto, de graça, podendo sentir o automobilismo. O automobilismo é muito sensorial, então, vale muito a pena e quem sabe a gente não se esbarra por lá. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, ele é muito importante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Segue o Velocidade Alta nas redes sociais, os links estão aqui na descrição e assim que tiver alguma notícia, nós voltamos com o Velocinews. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu, fui!